Fala senhores Vamos fazer um voo visual, decolando do Santos Dumont, indo até Angra dos Reis, vamos fazer essa brincadeira aqui, vamos ligar a aeronave, Válvula seletora de combustível, puxar o freio de estacionamento, ligar a elétrica, ligar o beacon, Checar os circuit breakers, os disjuntores... Tá tudo certo... Beleza... A gente não vai usar, mas vou deixar ligado aqui só para capturar mais próximos que é... Paiol, que é 415... É isso ai pegou... A questão de localização... Aqui... A gente tem a... Vou testando aqui o... GTN... Então é um... 1.5.2... Nutella... Vamos para acionamento... Então já está tudo ligado... Aqui... Aqui... Tem um antenilzinho ali ó... Beleza... Clear... Essa bateria sempre está cagada... Essa bateria sempre está cagada... Vamos baixar... Aqui ó... Um antenilzinho ali ó... No RPM... Beleza... O VGT aqui, para quem estiver no meio do caminho... A gente vai setar aqui a temperatura... Vou deixar aqui mais ou menos... É o limite... E aí a gente vai setar aqui ó... E a mostra do como... Bom... Tudo... Pronto... Vamos ligar agora aqui os de navegação... Taxi light... E vamos... Nos preparar para a... Colagem... Não dá para ver... É o cabeção da frente... Que está vendo ali... Ah... Está meio lento... Está meio estranho... Bom... Os carrinhos estão andando ali... Vamos ver... A gente vai decolar a 2.0... Que é para onde está o vento... Aqui ó... Aqui ó... Aqui... Jacarepaguá... Não quero Jacarepaguá... Eu quero... Rio de Janeiro... Eu vou estar aqui ó... Serra Brabão... Meu Juliette... Santos Dumont... Então... Santos Dumont... O vento... Está... É... Favorecendo... A decolagem na 2.0... Ele está quase cruzado... O QNH está no 0 e no 1... Eu já configurei ali... Então... Vamos... Deixar aqui... Serra... Golfe... Não... Serra Delta Alpha Golfe... Que é a Angra dos Reis... Ele vai mostrar... O mais próximo que é Santa Cruz... Então em teoria... A gente vai pousar... Na 2.8... Mas eu acho que você pousa na 2.8 lá... Vou... Verificar logo... Vamos aqui... Pegar as cartas... SDAG... Olha... Tem IAC na SDAG... Caramba... Tem CID... Olha que legal... Mas não tem... Carta de... Aeródromo... Bom... O que a gente descobre... Vamos... Decolar... A gente está... Para... Decolar... É... Estimando a nossa decolagem... Para os 59 da hora... Ele está quase... Então... Vamos configurar aqui... Nosso rádio... Está ligado... Está ligado... Vamos ligar aqui... A nossa ADF está ligada... Vamos ligar a nossa rádio secundária... 2... 2... Oito zero... Vamos checar... Se ele está... Monitorar o rádio 2... Vamos ver se está... Sai som... E sai som... É porque... É... Está... Funcionando o rádio... Sai o som... Vamos olhar aqui... A gente ainda tem tempo... Deixa eu ver uma coisa aqui... Na carta do rio... Descer... Vamos olhar aqui... Torre... Ground... Atis... Está aqui... 1-3-2-6-5... Aqui... Daqui a gente consegue... Ouvir... 1-3-2... 1-3-2-6-5... Estou marcando como... Matiz ali... Vamos ver se dá para ouvir... A gente vai decolar da left. Então beleza, então rádio 2, vou tirar aqui para a gente não ficar se ouvindo, e vamos avisar que a gente vai taxiar. Coordenação Solo Santos Dumont, Papatango Juliette Quilio Lima, Charlie 1.5.2. E se a táxi via Juliette Alpha até o ponto de espera da 2.0 esquerda, reportará no ponto de espera Juliette Quilio Lima. Bom, vamos lá, soltar o freio, só checar aqui o trim, tá certo? Bom, vamos lá. E aí? 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 Obrigado. Vamos dar um vento aqui. Vamos dar um vento aqui. Ah, norte-ébrica, fios aqui. Vento. Vento. Wind, wind speed. Direction aqui, ok. Black, Black. Ops, aqui. Beleza. Vem um pouco esse zoom. Beleza, tá melhor. Minha boat Minha boat Minha boat A gente vai a 2,5 no corredor, a altitude limite é 3, a gente vai a 2,5 porque a gente segue todo o corredor na mesma altitude, tem que ficar no sobe e desce, sobe e desce. Coração Rio, corredores da Patron Jets, que o meu repórter está passando na boca da barra, é ingressar corredor Foxtrot pela posição Ilha, na atual magnética 2100. 2,5, quase bloqueando a nossa altitude. Ali ó, essa ilha aqui a esquerda, aqui ó, tem o IDB, IDB, Raiza. Acho que é ele, deixa eu ver se é pequeno. Que... IH... Não, 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 que é IH... Tem que entender. É IH... Não é Raiza... Raiza, Raiza não porra, Raiza, Raiza... Também não, não sei, vamos voltar aqui porque a gente está desviando um pouco. Raiza, Raiza... Olha só, são recorredores. Falado bible, com o IMA report, bloqueado na posição Ilha. Seguindo para a magnética, 2810, 282. Beleza, agora eu vou... Um pouco de combustível também, para observar ali a temperatura. Bom, eu deveria usar o piloto automático, mas que eu estou usando esse GTN aí todo modernoso, porque eu quero voar na mão um pouquinho, e eu não sei se ele está sincronizando com essa aeronave. Em teoria essa aeronave não tem piloto automático. Mas eu não sei se corre a direção do GTN, a integração do working title, apesar que esse aqui não está integrado. Olha, peguei, olha que vento, porque agora eu não estou fazendo nada, não estou mexendo nos controles. Peguei um ascendente aqui, olha, daqui a pouco ele vai se alinhar, mas eu estou com uma subida. Agora ele vai voltar. Ah, eu peguei uma rajadinha aqui, hein. Estamos com vento de proa, na verdade é, é, vento de proa. 4 nós de vento de proa, mas eu dei uma rajadinha aqui. Deixa eu alinhar o trim aqui para continuar subindo, não quero subir, vou bater a 2 e meio aqui. E aí, olha, olha, olha. Barra da Tijuca ali na frente. Vou continuar aqui, prestar atenção agora na navegação. A gente vai passar a posição do Tijucas. Aeroporto de Jacarepaguá está ali à direita. Olha lá. Vamos acertar aqui que a gente está descendo. A gente não quer descer. Ah, o piloto automático funciona. E aqui, vou dar aqui para a CDI. Que é o GPS. Vou ativar o piloto. E colocar em nave. Vamos ver se ele vai aplumar para o... A linha ali. É, funciona. É, funciona. Funciona. Vou precisar soltar a mão aqui por um instante. Dá para soltar. Vamos pegar o piloto automático. Não quero. Vamos rolar na mão. Vamos apertar o tanque aqui. Vamos manter um pouquinho de grintinho aqui no corredor. Então a gente vai manter, aproximadamente, ali no desenho, Pelo menos uma asa da linha magenta. Que é para a gente manter à direita do corredor. Rapaz, esse GTN está legal. Esse GTN aqui é da... PMS... 5. Esqueci. Eu deixo o link aí. Tem a versão free. Tem a versão paga. A versão free tem bastante coisa. Dá até para brincar. A versão paga tem aí conexão com... O nave grave. Umas outras virulagens aí. Tem... Mais funcional... O vineve. Para as graves que tenha, né. Óbvio. Enfim. Mais umas outras virulas. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. E aí... Os pontos... Os... A... A... Vamos falar... A... A navegação dele. Os fixos. O IARC. Ele lê do... Do... Navigraph. Então se tiver a sua conta e conectar. Ele lê ali. Do Navigraph. Vamos ver. Vamos aqui, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Agora eu vou ligar o piloto automático. Vou manter a proa. Que eu não tenho aqui o roll, né. Ele vai manter a rolagem na posição que estava. Ele vai tentar não desviar. E... E... Vou manter a altitude. Eu não estou a fim de continuar subindo. Beleza. Travei a altitude. Dois seiscentos. Eu preciso, na verdade, descer. Descer cenzinho. Descer cenzinho. Vamos ficar acompanhando. Vamos ficar acompanhando. Então, ó. Aqui, ó. Aqui, a gente está passando a posição cena. Está informando. O traffic funciona. No caso. Ele não tem um aeronave por aqui. Mas funciona. Pro... Na versão paga, né. A versão free não tem. O weather funciona também. Na versão paga. Só que está no céu claro. Deu para ver. Ahn... Tem algumas coisas aqui. Informações. Como, por exemplo, eu vou ver o que está checado no autopilot. Já está vendo. Só que eu tenho o painel SciTech. Então, não consigo ver. E fora que tem esse autopilot exibido aqui. Então, dá para ver como é que está. Ahn... Daqui, informações de consumo e tal. E aqui, posso ver as cartas. Caso... Se der a Gia. Tem... Port information está aqui, ó. O zoom não é... O zoom é aqui, ó. Então, está ali, ó. Aqui, ó. A Angra dos Reis. O canal. Fala sobre pássaros. Só tem essa carta de informação. Não tem... Informação alguma. Então, aqui. Aqui, ó. Dá para ver full. Split. Vai mostrar na tela toda. Então, se você ver se o curso está certo. Está certo. Está mantendo. Não, ele está perdendo o curso. Não, ele está perdendo o curso. Vou acertar aqui. Para a gente continuar olhando o... Vamos ver se ele vai virar. Vamos ver se ele vai virar. Está virando. Vamos continuar olhando aqui o... Vamos ver se ele vai virar. Vamos deixar a nave, né. Porque aí ele vai navegar aqui. Porque aqui a gente vai ter que virar. Vamos continuar observando. Na HDG. Na HDG. Ele está fazendo uma curva muito acentuada. Beleza, agora acho que ele vai alinhar, beleza, ali ou ali, vamos continuar, então, que insistem, setup, aí aqui tem, token para pegar o meta, aqui a conexão com a nave grave, e a licença, vou mostrar que tem minha key aqui para mudar esse mole, aqui são os options, o teclado e tal, outras coisas, pode ter check list, não vou ter check list, mas pode ter check list, aqui o system status, vendo, esse aqui não é integrado com o work title, porque Sérgio Granada ele não tem, o controle ele é piloto automático, não é title, em GPS, enfim, ele não tem, então ele está de forma independente, o com nave, está conectado aqui a um só, que eu tenho um controle separado, então ele está conectado no, o database, a origem é nave grave, e aqui está com a versão nova, que é a 23, né, 02, é fevereiro, fevereiro de 2023, revisão 3, quer dizer, é a atual, então, é isso aí, aqui ele mostra o tráfego aqui também, se tivesse né, e, beleza, agora eu vou, deixa conectar o piloto automático para eu voar, para a navezinha, e, vamos sair aqui da, do centro do corredor, vamos dizer o, o Stefano, o Zé Magentinha, o Zezinho Magenta, aqui está me dando uma informação aqui, ah, porque eu estou saindo do curso, ele está reclamando, mas, beleza, isso aqui eu estou fazendo, estamos deixando, o janeiro para trás, aqui é, é o grande aqui, o que é o nome dessa, esse pedacinho de terra, essa, rexinga de marambaia, erzähissement, lá. E aí, a gente, que é, ela, Paralela Restinga, ali é a área proibida, a área de autorização especial, que é a área militar ali, por causa da... ali leva até o aeroporto de Santa Cruz, a base aérea de Santa Cruz. Estamos voando a impressionante 106 nós de ground, sendo empurrada um pouquinho pelo vento. Esse próximo fixo é Grama. Grama, depois Marabaya, Mara, uma... 6 milhas. Eu uso uma fira de 5 milhas, náuticas do sol. A gente não vê a rotina na água, que bonito. Tem que... 276... Só marcar aqui, eu vou me guiar... Uma broma que eu tenho que manter aqui, a magnética 276, tá ali na carta ali. Opa, devo ter dado uma carregada no cenário, deu uma travadinha. Vou jogar um pouco de combustível, porque meu EGT tá no limite ali ó. Vou dar um zoom aqui ó. Aí você joga um pouco de combustível, dá uma resfriada no motor. Aqui ele vai começar a cair o EGT. Ó, tá caindo. EGT é o... indicador dos gases. Temperatura dos gases. Temperatura dos gases. Tem o limite ali ó. Vou dar um zoom aqui ó. O ponteirinho amarelo, qual é a marcação que eu coloquei? Ela é móvel, botei aqui, pra me guiar. E o ponteiro cinza é o que tá no momento. Já começou a cair. Já tava batendo na amarelinha ali. Já começou a cair. 2.6 de distância. Olha. Eu tinha usado esse EGTN bem no começo. Fazendo beta. Tinha gostado muito. Tava meio esquisito. Deixava tudo lento. Tentava mexer no mapa ali. Travava tudo. O mapa agora tá... Bem legal hein. Já deve ter uns 2 anos já. Que eles saíram do beta. Nunca mais usei. Vim baixar de novo. Reativei minha licença. Que já tava vencida. Como eu queria só testar. Eu ativei a licença de 1 ano. Mas você pode comprar a vitalícia. Que é o que eu vou fazer. Só que eu não preciso comprar agora. Eu tenho 1 ano. Na verdade 11 meses pra comprar. Que é o valor que você pagou na licença. Ele é incorporado ali. Ele é de... Enfim. Então 25. Então... 25 Angela Merkel. Não me dá uma sacanagem. 25 euros. E quando você... E a versão vitalícia são 75. Então se você comprar. Antes de acabar a sua licença. Você paga. Com essa diferença. Com essa diferença. Você só paga. A diferença. No caso 50 euros. É o que eu vou fazer. Eu tenho 11 meses. Pra ir guardando aí 50 euros. 10 mezinhos. Dá pra... Guardar. 5 euros por mês. Dá pra fazer. Então... Estão passando agora. Na posição grama. Estão indo pra posição. Mara. Então é 9.5 milhas. Distância. O legal desse GTN. Que você vai voar manual. Como eu estou fazendo aqui. É que você pode. Se guiar. Quem. Tá acostumado. Fazer ali igual. Eu vejo muitos vídeos do. Bulldog. Fly Bulldog. Vou deixar o link aqui. Bem legal. Navegação raiz. Ele calcula a distância. Isso. Faz ali o. A proa e tal. Fica molhando as marcas. Sonho solo. Enfim. Navegação VFR raiz. Já fiz muito isso. Agora eu estou. Imaginando por ti. Estamos subindo um pouquinho. Está tranquilo. Vendo que o vertical speed. Está indicando que a gente. Vai descer. Então daqui a pouco. Ele dá uma nivelada. Essa aeronave. É a. C. 1. 5. 2. É o Charlie. 1. 5. 2. O Cerninha. Da. JP Logistics. Então. Vale a pena. Ter que ir no. Discord deles. Para fazer o download. Mas eu deixo o link aí também. Tem que lembrar. Muito link para deixar. Do flywheel dog. Do GPS. Link do nexatlas. Que eu já vou falar. É muito link. Bom. Nexatlas. Aqui está vendo aí. Esquerda. Tem um. Um. Softwarezinho. Ali. Um. Espelhamento. Do meu telefone. Tá. E. O que está aparecendo ali. É a telinha. Do software. Nexatlas. Que está rodando no meu celular. Onde eu tenho a navegação. Criei. Fiz essa navegação. Pode falar pelo site. Pode falar pelo site. Pode falar pelo celular. Importei. Ou jabai né. Que certo. Eu ganhei num centavo hein. Importei. Essa. Essa navegação. Que eu fiz no site. Mas eu poderia ter feito um celular. E agora eu estou. Acompanhando. Então. Estou olhando para o celular aqui. Para. Acompanhar. Poderia olhar só pelo GPS. Poderia. Porque ele também exporta esses pontos. Para o GPS. Da aeronave. Mas eu estou olhando pelo celular. Tem outras informações legais ali. Que eu também. Posso acompanhar. Então. E aqui ó. Está dizendo que a gente está. A 38 miliard náuticas. A 22 minutos. Como ele está usando. Eu estou voando aqui. Com o horário. Alterado. Se eu não me engano. Eu decolei. Carreguei. 23. 59. Horário local. Não lembro agora. Não lembro. Enfim. Mas o horário que está aqui. É a hora Zulu. Hora 3 e 46. Porque está. Que é a hora estimada de chegada. Como eu estou. Acho que eu coloquei 11 horas da manhã. Não me lembro. Sem relógio aqui. Acho que era 11 horas da manhã. Enfim. Que é a hora que ele mostrarei. Hora real. São. 3 e 46 Zulu. Que é a hora. Sem. Os horários. Marcos zero. Se fosse. Grandwich. Um. Tc. Zero. Mas. Tá indicando ali. Agora são. 0 horas e. 26 minutos. 1,6 ULU se eu criar um clique ali embaixo, eu cliquei olhando aí no aplicativozinho do celular você vai ver que eu estou a 1,6 milhas para a posição mara, que eu tenho que manter ali 2,5 Uno na prova quando eu virar na posição mara então está ali e vai chegar agora a posição mara, faltam 0,9 milhas, muito pouquinho beleza ah na verdade não, ali, aquele número ali, se eu quiser seguir direto, fazer uma rota direta para passar no centro da posição é o DTC DCT, perdão que é para eu ir direto, se eu quiser ir direto para grande, eu tenho que manter 2,7,9 para ir para a posição, mas aqui isso é para ir para o meio, para ir para a posição exata ali como a gente está mantendo a direita do corredor, aí o corredor está mandando o que? a 2,8 Uno, então vou sentar 2,8 Uno no instrumento para a gente aproar aqui, para 2,8 Uno apesar que tem a linha magenta ali que indica, mostra para a gente a posição, mas vamos fazer do jeito certo aqui se o GPS morrer se pagar de funcionar, se travar então aí a gente sabe como que faz manualmente aí para prosseguir vamos baixando um pouco, provavelmente o vento deve ter mudado, não, o vento não mudou agora deve estar baixando aí por conta do da potência então vamos subir um pouquinho só alinhar o trim a gente mexeu ali no fluxo de combustível depois da posição a gente não vai fazer aquela linha que está ali né que vai passar dentro da montanha a gente vai seguir pela Bahia Bahia de Angra dos Reis ali com o Pagati a nossa esquerda e... eu não sei se tem mas deveria ter no marco mas enfim, não sei se tem a... Angra 1 que é a usina eletrica usina nuclear de Angra a gente vai na proa da usina e vai curvar à direita para o... para o pouso o vento estava a 4 nós ou 3 nós 3 nós eu acho vou olhar aqui ou não carta não aqui ops fiquei olhando para o celular aqui puxou o vento tá... 3 nós cara, 3 nós é... eu posso pousar na 1 no 0 vou pousar na 1 no 0 porque vai vir um pouso direto é mais fácil tinha que voar na direção daquela ilhota ali na frente já tem... uma ponta gordinha para a esquerda e um... um pininho para a direita manter a proa ali para a gente... passar ali... na baía tá longe ainda falta um... chãozinho 8 milhas só para a gente chegar na... na posição grande vou ser bem sincero... eu não sei... se é obrigatório... a gente entrar... no corredor bravo... na posição manga... virar... e pegar o corredor golfe... para ir para o pouso... não sei... boa pergunta... ou se eu posso fazer... o que eu programei... que é... passar da posição grande... entrar na baía... e... pousar... boa pergunta... não sei... qual é o certo... ele está 6... na posição grande... ai é bonito isso aqui... olha... o céu está... está legal... está esperando as nuvens... depois eu vou 21-72... vou fazer o voo noturno... no final da tarde... ali ó... se reparar no... GPS ali... painel central... no GTN... pelo que tem um... borrão avermelhado ali... aquilo ali... é... altitude... indicando que... a altitude que eu estou agora... se eu... fizer aquela rota... eu vou bater na montanha... então... ali é a altitude do relevo... então até isso... tem no GTN... no relevo... é muito bom esse... esse carinha aqui... é um dos melhores... GPS para aviação geral... já que o GMB1 também é muito bom... inclusive eu estou na dúvida... se eu coloco esse cara... no meu... o Seslinha 172... porque lá... o G1000... funciona bem... também... o G1000... da Work Title... o G1000... em si... é bem lento... bak... é... e eu acho que tem que entrar aqui... eu vou... vou virar para o bravo, altitude do bravo, 6 máxima 1.000 mínima, vou virar para o bravo, seguindo, eu acho que esse é o caminho, não sei, vou virar, coordenação corredores rio, lá botando o Juliette Clima na proa, corrigindo, bloqueando posição grama, ingressando no corredor bravo, na proa da magnética 218, Juliette Clima, vamos pegar o bravo aqui, 218, vou botar aqui só para a gente não se perder, diminuir o trem, porque o vento vai começar a bater de frente, e vai empurrar o avião para cima, 218, acho que olhei errado em, Ih rapaz, corredor bravo é mão única? Ah não, a posição é 2? 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 Então a gente está no corredor bravo agora, quando chegar ali em manga, a gente vai mudar para o corredor golfe, aproando 2,5, deixa eu ver, o telefone está longe aqui, você não vê, 2,75. O ventinho, olha, o ventinho, olha. O limite da TMA no Rio de Janeiro. Agora estou com o vento de frente, olha, vai diminuir a velocidade, e vai ter uma tendência a jogar o avião para cima, olha o que está acontecendo, por isso que eu estou dando essa descida aqui, porque eu tinha subido muito. Temos 6 nós, por hoje. Tchau. Vamos entrar no corredor golfe, na posição manga. Tchau. 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 Comprou a 275, vou botar aqui, porque aqui é só mantendo a direção daquela ilha ali, E tá tudo certo... 275 E aí 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 É, tem um heródromo ali, depois das montanhas ali, aqui pela esquerda, heródromo de uma barra ativa, vai ficar por aqui em direção, aqui eu acho, na verdade. Então na posição barra ativa, a gente vai girar para 275. Olha só o rio corredor ali, a gente vai para o Juliette e o Lima, bloqueia a manga, e chega para 275 na magnética, para ingressar no corredor golfe, Juliette e o Lima. Então vamos chegar para 275 para a gente ingressar no golfe. E aí a gente já vai se preparar para pouso. É, a angra já está logo ali. Vou voltar a ficar com vento de cauda. Vou voltar a alinhar o trim novamente. A aeronave vai começar a ganhar velocidade. Eu tento empurrar a gente. A gente vai até onde aqui? É. 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 12 milhas. Obrigado. Eu já estarei a direita, depois dessas montanhas ai. É uma turbulência assim. Obrigado. 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 Está lá na frente, tem o primeiro conjunto de montanhas. O primeiro conjunto de montanhas, morrinho na verdade. Tem o segundo, que é esse vale aqui. E Angra está aqui. Primeiro, segundo, depois aqui. Vou usar na 10 mesmo. Correndo o golfe. Ah, é muito bonito. Obrigado. 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 Vamos lá. 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 Vamos começar a descer. Vamos começar a descer. Vamos começar a descer. Vamos começar. 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 Vamos entrar aqui na esquerda. Angra dos Reis, bem vindas a Angra dos Reis. Pronto! Angra dos Reis, papatão Juliá de Quilio Lima, estacionado no pátio, livrado já da ONU Zero, Juliá de Quilio Lima. Bom, vamos desligar a aeronave. Beleza. Então tá aí. Solo de Angra dos Reis. E fim de voo. Então senhores, mais uma vez, vamos ficando por aqui. E até a próxima. Fiquem bem, fui. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.